Galera, Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar, galera, eu vou contar até 3 O objetivo de vocês é clicar no like bem rapidão, vamos lá? 1, 2, 3 Quem clicou no like em 3 segundos, comenta nos comentários Like do elevador do terror E lembrando, galera, quem quiser me seguir no Instagram é só procurar Velhote Oficial Vou colocar aqui pra vocês, lá eu posto várias coisas Converse com os inscritos, então se você quiser me seguir, me segue lá Velhote Oficial E galera, lembrando também, quem quiser se inscrever no canal da Tia Graça É só procurar Tia Graça Games E no canal do Novote, joga Novote Vou colocar na descrição os dois canais, se inscrevam lá E hoje eu estou aqui novamente com o Novote Oi, Novote Oi, pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, Novote Oficial Está aqui em cima, segue ele lá E hoje o Novote está preparado? Está corajoso hoje? Estou, estou corajoso Porque hoje a gente vai entrar em um elevador do terror Cheio de assassinos diferentes De diferentes jogos, de diferentes lugares Então o nosso objetivo é sobreviver, ok? Ok, será que eu vou reconhecer os monstros? Não sei, então bora entrar aqui no elevador Porque eu não joguei todos os jogos, joguei alguns, né? Entramos, o que aconteceu? Está tudo escuro aqui O que é isso? Esse tanto de luz aqui colorida É alguém que está usando uma trail Eita, entendi, no andar está tudo escuro aqui Está tudo escuro Ai, não enxergo nada A lanterna, essa lanterna não adianta muita coisa Eu estou andando aqui Sem rumo Uma floresta Eita, piscou alguma coisa É, tipo, é trovão Eu acho que está tendo trovão Que isso? Ai, que susto Você já achou alguma coisa? Não, não encontrei nada Aqui parece que é um jardim Essa luz da lanterna é tão fraca Eita, que isso? Ai, é um teletubbies assassino É um teletubbies assassino Socorro Eita, me pegou Te pegou? É muito estranho Te pegou também O que é isso? Ele apareceu na minha Ele é roxo, né? Aham, ele apareceu do nada É o Tiquinho Wink, sei lá Tantou a tela? Aham, ele apareceu o rosto dele Muito feio Ah, o meu não apareceu não Que medo Ele só me matou Mas só que Eu nem vi ele direito No vote ele me pegou E apareceu o rosto dele Bem na minha frente Assim, com o rosto cinza Muito estranho Ai, ai, ai Agora eu estou com medo de ir lá para fora Ai, ai Eu ia levar um susto Se você aparecer isso aqui Próximo elevador Já foi ter uma amarelinha aqui O que é isso? Ele tem uma casa Ah, isso aqui eu sei qual é É o Fred Tenho quase certeza que é o Fred Kruger Está muito escuro, né? É o Fred Kruger No vote É ele É ele, no vote Ai, ai, ai Socorro Eu também vou fugir No vote Tua lanterna não está ligada Tem que apertar Aperta Aperta aí Está ligado agora Agora está ligado Mas é muito fraco esse É fraco mesmo Mas eu acho que é para dificultar Eu estou vendo ele, ó Ele está atrás da menina ali Ela está tipo num tanque de guerra Ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo, ele está vindo Socorro, socorro, socorro Eu estou do teu lado aqui, ó Socorro, socorro, socorro Ai, ai, ai Essa menina no tanque de guerra Olha aí Ai, agora ele está vindo atrás de mim Socorro Corre Aê, acabou Consegui sobreviver Sobrevivemos ao Fred Kruger Vai aparecer nosso nome? Cadê? Aê, joga velhote Novote Certo Vamos agora para Ai, já comecei assim Ficar com medo desse lugar Não quero mais E é muito escuro A gente fica assim Sem saber onde a gente está É O que é isso? Esse aqui é um É um hospital? O que é isso? É uma cama? Uma prisão, parece? Sleep Será que é o Fred Kruger de novo? Tem uma coisa com sono O que é isso? O que é isso? Ah, é o Fred Não, aquele coisa de Kille Jeff de Kille Jeff de Kille Socorro Eita Ai, ai, ai Vou ficar aqui em cima da televisão Estou em cima da cama Quero ver se ele vai me pegar aqui Ele está me andando Ele entrou no elevador Eita, é bom que a gente fique aqui Pegou todo mundo então Uhul Eu estou aqui Ele é muito rápido Estou sobrevindo aqui em cima da Que isso? Tem um fantasma atrás de mim Um cubo fantasma Eu também tenho aqui Eu acho que é um pet, é? Será? Acho que é o pet que todo mundo tem Pelo menos ele sumiu Eita, acabei de ver ele matando um ali Ah, é, acabou Acabou, acabou, acabou Sobrevivemos E Novote Tu está vendo que tem uma menina aqui Sei lá Com um caminhão de guerra Sei lá É, um tanque de guerra Falei Tanque de guerra Acho que é a skin dela Tem um aqui com a cabeça E o corpo de esqueleto Próximo, lá vai Ai, ai, ai De novo De novo, mesmo lugar É mesmo Eita, ele apareceu bem aqui na televisão Voltamos para o Jeff de Kille Sai Eu vou ficar aqui em cima Ele não me alcança Eita, ele me alcançou Ele me derrotou Te pegou? Foi Eita, Novote Cuidado Estou aqui em cima da cama Perdi Estou aqui pulando na cama Na cama do assassino Isso que dá Mas eu vou voltar aí Esse lugar Ah, ele está aqui Ah, eu consegui essa luz Socorro Como que tu pega essa luz? Tu tem também, olha O número outro Como é que usa? Como é que usa? Aperta É um, tipo assim Um espaçozinho aqui Do lado da lanterna Sem nada Cadê? Ele sumiu Sumiu Cadê? Eu estou achando a porta do elevador Aqui Voltei Voltei Eita Me matou de novo Duas vezes? É porque eu voltei Para o elevador E não tinha mais ninguém Ganhei E eu sozinho, foi? Só eu Ganhou? Eu ganhei sozinho Do Jeff The Killer Tô voltando aí Tá achando o que? Que esse assassino É paro para mim? Não Próximo Ah, mas também Tu ficou escondido Ah não Fred Kruger de novo Eita Não, socorro É não Ele vai me derrotar de novo Fred Kruger de novo Ai Eu vi a amarelinha, né? Aham Ele tá atrás de mim Sai Sai Fred Kruger Não Eu não te fiz nada Eita Tu tá trazendo ele pra cá Pra mim Eu tô girando em volta da casa Talvez ele não me pegue É, eu também tô Despistei ele Despistei ele Ele tá aqui Eu tô aqui Eita, eu consegui ver o fim do mapa aqui Nossa Eu preciso dessa luz Cadê tua luz que eu não tô vendo? Aqui a tua luz também tá apagada Ah, então Mas tu falou que a luz do lado da lanterna tava Ah, a luz aqui, ó E não ajuda, não? Olha aqui Ah, botei Olha aí, ó Tá vendo? Tô Cadê? Ah, tô vendo Por que que o meu não tem? Eu acho que tem que perder Ah, então Tem que Que perder pra um assassino Pra eu ganhar essa luz? Não Eu prefiro ficar vivo mesmo Eu queria uma espada Pra lutar contra eles Fogueira Fogueira Acampamento é o Jason Tenho quase certeza que é o Jason Com certeza É o Jason Quer ver? Não O que que é isso? É o Baldi? Baldi É o Baldi É o Baldi Tem que É o Baldi? Aham Não É, o nome dele tem Baldi aí Te pegou Foi Parece um boneco de neve Que boneco de neve, Novot Ele tá com a roupa verde E um chapéu E tá escrito Baldi Na cabeça dele Deixa eu ver ele direito aqui Ele tá aqui Olha, ele tá lá Olhando pro Pro ônibus Deixa eu ver aqui Chega perto Como faz pra entrar no ônibus? Ah, é verdade ele Mas ele Ele tá diferente, né? Tá diferente Ele tá com É porque ele tá com chapéu Eita, socorro Ele tá atrás de mim Ai, ai, ai Eita Sobrevivi Eu não Não vou te dar perdendo todos Não vou te estar sendo É... Pego pelos assassinos Toda hora Ó, só Quatro pessoas Deixa eu usar essa luz aqui Olha, peguei outra coisa Ah, eu acho que tu pega no mapa, né? Não, Novot É, deve ser Ah, é no mapa Eita, que isso? Que isso aqui? Será? Ah, esse aqui tá me lembrando Sabe por quê? Alien É alien aqui? Não sei por quê Ai, é o alien Ai, socorro E ele é rápido Muito rápido Mas ele acha que vai me pegar? Não Não, na verdade Esse aí é o predador Sei lá, predador Quero ir embora daqui Uhul Eu tô, vou ficar É... Ai, me pegou Me pegou Me pegou Essa vez eu vou sobreviver Não é possível É porque eu fui por uma parte Que tinha... Tipo, tinha... Ele foi ali atrás De umas pessoas Lá do elevador Então eu vou ficar aqui A salvo Ó, dá pra comprar umas coisas Comprei uma lanterna Ah, comprei uma lanterna Novot Tu já sobreviveu Quantas vezes aí? É... Quatro Ixi, então não dá pra comprar nada Eu sobrevei doze Eu comprei uma lanterna mais forte Essa aqui é muito melhor Mas e as moedas? Eu tenho pontos Quer dizer, 98 É, não sei Ó, tu grande sobreviveu Tu e mais outra pessoa Pelo menos Tá vendo? Essa luz aqui é mil vezes melhor Muito mais rápida E muito mais forte Ai, ai, ai Mas a minha é boa também De novo aquele... Ah, é do Teletubbies Do Teletubbies assassino Cuidado Eita Eita, eu peguei um monte de coisa Agora, como tu falou, ó Peguei o... É no mapa, né? É, no mapa Cadê? Só que ele fica sumindo aqui Novot Cadê ele? Não tô vendo ele Nem quero ver Até agora também não vi nada Eita, eu vi ele aqui Socorro Ele apareceu na tua tela? Eita, apareceu na minha tela Viu? E tu viu a casa deles? Casa deles? Aonde? É do Teletubbies Não vi Tá aí Eu tô aqui no meio do escuro Não tô enxergando nada Olha, ele tá aqui Socorro Não Não Pegou? Não Ah, me pegou E apareceu de novo pra mim Ah, não Sai daqui Apareceu pra mim Sai daqui, coisa feia Não quero te ver, não Eita, de novo Eu voltei Ele já tava dentro do elevador Ah, então deixa acabar Porque, né? Acabou, né? Ninguém sobreviveu Ninguém sobreviveu E agora Qual vai ser a próxima coisa? Tem umas pessoas aqui Tem três só Aparecer Ixi, que isso Eita, esse lugar aqui é bom Que é claro, né? Ai, é o Coisa Sei lá o que é isso É o Chucky Chucky Chucky, Chucky Vou subir aqui Em cima dessa máquina aqui Ai, ai, ai Ih, ele não Ó, subi aqui Ele não pega Novo, só tem nós dois Não, tem um lá dentro Do elevador ali, ó Ele vai perder É tipo uma coisa de Ixi, cuidado Cadê ele? Eu não tô vendo Aqui ele, ó Ele tá com uma Com rádio, sei lá Vem pra cá Ele tá tentando pegar A gente aqui, né? Cadê ele? Ele tá aqui embaixo, ó Tentando pegar a gente Mas ele não sabe pular Ele tá com uma Máscara, tu viu? Deixa eu ver direito Uhul Fugir É, também vai ficar Ah, conseguimos Ganhamos Ah, tá fácil Isso aqui, galera Eu só pedi Agora chegou mais gente Próxima Ah, quatro pessoas Sobreviveram Então, vamos lá Pro próximo Elevador Do terror Próximo andar, né? Do terror Próximo andar Andando do terror Ah não, Jeff the Killer De novo Tchau, vou ficar Eu não quero entrar nesse Nesse andar Eu vou ficar aqui Ah não, ele vai me pegar Ele tá ali Porque agora que eu lembrei Ele tá ali Eita, sai Ô, me Eita É só um ataque E a gente já Morre Eu tô aqui escondido Eu tô escondido No elevador Ah, ele me pegou Como que ele me viu Se ele te tocar Já era Ele me tocou Sendo que ele nem tinha Entrado no elevador Toma cuidado Porque ele tá no elevador Cadê? Deixa eu achar a porta Desse elevador aqui Esse bastão aqui De luz não serve pra nada Não ilumina, não Eu já perdi o bastão Um, o outro Tu pega Eu acho que quando tu entra aqui Novote, no shopping, ó Tem o que mais aqui? Sanduíche Eita ali Ih, me pegou de novo Ó, uma vela Não dá pra pegar a vela, não? Tu entrou no shopping, foi? É, não dá pra pegar a vela Deixa eu ver se eu pego Mais alguma coisa Só uma pessoa sobreviveu Vamos ver qual o próximo Coisa do terror Que temos aqui Esse elevador tá sinistro Eita, abriu O que é isso aqui? O que é isso? Ah, aquele não Eu sei, qual que é o nome do jogo A pizzaria, né? É, Five Nights at Freddy É Five Nights at Freddy Cadê? O que é ele? Na pizzaria do terror Agora eu tenho vontade de comer pizza Novote, só pensa em comer pizza Cadê ele? Cadê o Freddy? Sumiu Ele não tá aqui Freddy Eu tô aqui andando pela pizzaria Procurando de pizza Espero não encontrar ninguém desagradável Freddy Cadê ele? Sumiu Não tá aqui não Aqui ele, ele tá no elevador Aonde? Ele tá lá no elevador Ele saiu lá de dentro Cadê esse elevador? Que eu nem lembro Ah, tá aqui o elevador, né? Ele tá lá? Tu achou ele? Ai, que susto Quase Acho que a gente sobreviveu, hein? Sobrevivemos ao Freddy Só que, ó Nós Três pessoas Tem o Freddy Kruger E o Freddy do Five Nights at Freddy E eu achei um som aqui Pra nada Olha aqui E o que ele faz? Nada Eita Ah, você já quer é Jeff the Killer de novo Não queria mais Que isso? Que jogo é esse? Não sei Que lugar é esse? Que eu não sei Não, aqui não tem nada Que aquilo? Uma árvore? Ai, ai, ai O que é isso? Ah, essa aqui é do... Como é que é? É um monstro com uma cara de planta carnívoro O que é isso? Ô, como é o nome? Aquela série do Netflix Ah, Stranger Things É, é, é isso aí mesmo Ele é o que? O Modemorgor? Sei lá Ah! Demogor? Ai, ai, ai Ele vai pegar Sai daqui Eu nem assisto Aquele lugar É tipo uma passagem Pra uma outra dimensão Eu nem assisto Essa série, galera Esse tal de Stranger Things Vocês assistem? Comentem nesse comentário Se vocês assistem ou não Olha, eu passei Pro mundo divertido Que eles chamam E aí, o que que era? O que que tinha lá? Ah, eu vou do elevador Ah Próximo mapa Cadê? Cadê minha? Ah, minha luzinha aqui Essa luz aqui A luz da proteção Ninguém vai me pegar Vamos abrir aqui Ixi Alien Alien É o predador, quer dizer É muito ruim isso aqui Porque é muito pequeno Ali não passa Então tem que ficar Sei lá Eita Ele caiu Uhul Derrotaram ele Descobri um local bom Descobri um local bom aqui Eu tô protegido em cima Que tá vendo, Novot? Eu também quero subir Como é que tu subiu? Subi no meio Tô aqui Agora eu vou ganhar Cadê ele? Ele quebrou o vidro? Ah, não Não Ele tá tentando te pegar, ó Ih, não vai me pegar tão Olha isso, galera Eu vou voltar pro elevador Tchau Não me pega Não me pega Ih Espero que ninguém Atra ele pra cá Oi, oi Oi, oi Ó, eu posso andar aqui Ele doidinho pra me pegar Não adianta, cara Você não vai me pegar Ele tá empilhotizado Haha Olha aí, galera Eu descobri uma passagem secreta No andar secreto aqui Próximo, vamos lá Bastante gente Muita gente Esse aqui foi fácil, hein É só porque eu despistei ele, né Ah, você É Ajudou Eita, escuridão Eita, você que é muito escuro? O que que é isso? É uma casa Tá parecendo a casa da Granny Quarto Casa da Granny aqui É? Eu acho É a Granny, será? Ou não? Deixa eu ver Tá parecendo a Granny Não encontrei nada aqui Ah, voltei pro elevador Voltei pro elevador Ah, não É a... Olha aqui a porca do mal Ah, é? A porca do mal A gente encontrou ela no elevador Olha aqui Ela tá bugada ali Ah, bugada Ela me pegou Ela tá vindo atrás de mim Me pegou a porca do mal O que que essa porca do mal Tá fazendo aqui? Encontramos a porca do mal No elevador, galera Como assim? A gente chegou na casa dela Ela tá ali dentro Ah, sobreviveu Sobreviveu? Uhum Sobreviveu sozinho, né? Ah não Muita gente Eu pensando que Que ela tava bugada E do nada Ela me pegou Então, galera Sorte que Deu sorte Certo Ah não Balde de novo Cuidado Já sabe Vai pra dentro do ônibus Eita, o balde Ai, ai, ai Sai Olha, o ônibus chegou O ônibus chegou Nem sabia que o ônibus chegava Tem que entrar lá, né? Entra O balde tá dentro do ônibus Ai Dentro? Não, não, não Ah, porque ele chega, né? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô em cima do ônibus Aqui, Novot Vem pra cima do ônibus Que é Eita, ele Eu quero entrar aqui Não, ele vai me pegar Pula, pula, pula Aqui, ó Pula no teto Que dá Entrei, entrei, entrei Entrou no ônibus Ixi, ele entrou também Entrou não Entrou sim Ele ficou preso na porta, ó Entrou não Ele não consegue entrar Ah, então tá Então eu tô aqui em cima do ônibus Que sorte Então Então o segredo é Entrar no ônibus É Pode ser Então Eita, ei Deu certo Vamos lá Próximo Qual será o próximo agora andar? Ai, ai, ai Já tô querendo Embora desse elevador Que eu não tô gostando Quero que seja um novo Esse é novo? É a porca do mal A porca do mal de novo Ah, não Ai, ai, ai Sai Sai Não, ela vai Ela tá aqui Ai, socorro Me pegou de novo Eu acho que ela não sobe escada Ela subiu Ela pulou da 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 televisão Por cima da televisão Vou voltar pra casa dessa porca do mal Ela vai vir Ela pulou? Como? Eu não sei Eu tava atrás da televisão Ela me pegou Aqui ela Socorro Me pegou Pegou? Eu ia subir a escada Mas não deu tempo Eu te vi, Novote Cadê? Subi a escada Subi a escada Pronto Agora eu quero ver se ela sobe aqui Ai, caí Cadê a porta do elevador aqui? Porca do mal Where are you? Ele tá dentro do elevador Pegou de novo Pegou de novo Cadê a segunda Eita Susto Vamos lá Não sabia que Ninguém sobreveu A Eita Essa porca do mal aí, galera É do mal mesmo Porque Não deu pra ninguém Próxima rodada Esse aqui Ah não Jeff Dequille Não quero Vou embora Não Bora Fecho o elevador Vamos embora Que eu não aguento mais esse cara É, eu também vou Entrar aqui Eu tô dentro do elevador Fica aqui em cima Acho que ele não pega Será? Tá todo mundo aqui Cadê ele? Jeff Jeff Dequille Ele tá lá Na televisão, eu acho Jeff Dequille Jeff Dequille Chovendo lá fora Tá tendo uma tempestade Galera, a gente vai em mais dois elevadores Pra ver o final O que vai ter aqui, né? Então vamos pro próximo Espero que seja uma coisa que não foi ainda Olha o tanto de gente que sobreveu Porque ele bugou Acho que ele não pegou ninguém Pegou ninguém Porque já veio várias vezes Então não sobrevive Próximo Que isso? É o que é isso? Um hospital? Sei lá É um hospital O que é isso? Ai! É aquele dos jogos mortais O... Esqueci o nome dele Eita, ele pegou um monte de gente ali Menos eu Menos eu Qual que é o nome dele? É Jigsaw, né? É Ai, que susto Esse que era... Ele tava aqui Cadê ele? Eu não vi ele ainda aqui Eu vi ele correndo atrás de ti Só que não sei como Ele não te pegou Que susto É, eu tô aqui Fiz que era tu Fiz que era tu Era ele Cuidado Cadê ele? Ele tá lá? Ali? Ali é ele Ih, eu vi ele Só que não Não conseguiu pegar ninguém Agora vamos pro último Ver Qual vai ser Se a gente vai sobreviver nele E... Abre logo a porta Cadê? Vai abrir agora Não abriu Ah, não De novo Ah, não Jeff the Killer Eu me recuso a descer nesse seu elevador Me desculpe, mas você já tá muito chato Ele pegou Entra aqui pro elevador pra gente finalizar o vídeo Eita Ele vai me ver Não, não Não, me pegou Ah, Novote Tu deixou ele te pegar Esse Jeff the Killer fracote Pessoal, a gente não aguenta mais esse Jeff the Killer Ixi, ele tá aqui Ai Ele não me pegou Me pegou Me pegou Eu não vi nada, né Mas tudo bem Eu tô aqui fora Não vou mais entrar no elevador Já chega Aqui, ó Cadê? Vem Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, Novote Tchau Tchau